Os restos mortais do ex-presidente João Goulart seguiram hoje da base aérea de Brasília para São Borja, no Rio Grande do Sul. Nesta sexta-feira, os restos mortais do ex-presidente João Goulart embarcaram de volta para São Borja, no Rio Grande do Sul. Numa rápida cerimônia na base aérea de Brasília, que contou com a presença da ministra da Secretaria dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, e dos familiares de Jango, o caixão foi colocado num avião da Força Aérea Brasileira. No dia 13 de novembro, os restos mortais do ex-presidente foram exumados para esclarecer as circunstâncias da morte dele, que ocorreu em 6 de dezembro de 1976, na Argentina. Em 14 de novembro, a presidenta Dilma Rousseff participou da solenidade de recepção dos restos mortais e o governo brasileiro concedeu honras de chefe de Estado a João Goulart. A ministra da Secretaria dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, falou da importância desse momento. Hoje, então, 6 de dezembro, é a data em que, em 1976, o presidente João Goulart veio a óbito na Argentina e foi sepultado em São Borja e nós assumimos um compromisso de que os restos mortais seriam devolvidos nesta data para a comunidade. Então, estamos cumprindo essa meta em meio a um processo no qual as amostras foram retiradas com os peritos internacionais e com o departamento de perícia da Polícia Federal e que, a partir dessa retirada de amostras, elas já foram encaminhadas aos laboratórios internacionais para análise. Nós estamos enterrando um pai pela segunda vez e estamos desenterrando uma luta, uma luta de dignidade, uma luta de sofrimento pelo Brasil e temos a certeza de que fizemos aquilo que estava ao alcance da família, fizemos aquilo que estava ao nosso alcance para esclarecer uma verdade que ainda permanece oculta.